E ei, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao canal da Síndrome do Pânico. Se você é novo por aqui, clica em sobre, é a última aba do canal, leia todas as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal, nesse botão vermelho, pra você ficar por dentro da nossa comunidade. Clica também nesse sininho que você vai receber o vídeo no momento em que eu enviar. Vídeo de hoje. E aí, galera, tá com medo? Cês tão com medo? Vamos falar de macumba! Vamos falar de simpatia, vamos falar de espiritismo. Primeiro aqui eu quero deixar claro que eu respeito toda e qualquer religião, tá? Seja espiritismo, seja cristianismo, evangelicalismo. Falei errado, né? Acho que é evangelismo. Não, os crentes e os evangélicos. Nossa, demorou pra sair, hein? Respeito todas elas. Eu quero aqui falar algumas teorias, tá? Que não é de nenhum estudo científico, é apenas a minha opinião, uma vivência aí de quem, sabe, presta muita atenção no relacionamento humano. Então eu quero falar primeiro de energias negativas, o encosto de espíritos, se é que eles existem, e a parte orgânica. Olha, eu acredito que os transtornos de ansiedade, 90% dos casos são de origem orgânica, algum problema aí que está no seu corpo, no seu organismo e tal. Mas 10% são de energias negativas, pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que têm muita inveja. Olha, eu acho, existem pessoas realmente ruins, pessoas que sentem prazer com certas coisas que acontecem, que não é de aprovação coletiva. Mas eu acho que o pior, a pior pessoa que você deve realmente se afastar, é aquelas pessoas que têm inveja. Olha, a inveja, ela causa, eu acho que ela causa até doenças. Ela muda a sua, a gente vibra, né? A física quântica já provou isso. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente moléculas em vibração, né? Então, quando uma pessoa que tem, é muito baixa, tem muita inveja, ela se aproxima de você, ela muda essa vibração que está em você. E isso pode, pra mim, sim, causar ansiedade. Inclusive, a Terra é muito rica de seres vivos, né? Existem, sei lá, milhões de seres vivos diferentes. Então, eu quero atentar pra o seguinte, quem garante que existem outros, né, seres vivos, que a gente não tenha conhecimento, sei lá, será que no ar tem seres vivos, né? Que podem aí moldar o nosso comportamento também, ou tipo, é, eu vou dar um exemplo claro, a gente quando come cogumelo, né? Algum tipo de cogumelo, eu nunca comi, pessoas aí que já comiram, algum tipo de cogumelo muda seu comportamento, né? Então, será que existe algum tipo de vida também que pode ser que, pelo ar, acabe mudando seu comportamento? Ou será que realmente são, de verdade, espíritos? Então, eu quero deixar claro aqui o seguinte, que eu acredito que questões de ansiedade, depressão e tudo mais, são 92%, eu já aumentei, 92% dos casos... Eu já aumentei a fogo, né? Ai, caraca. 92% dos casos são causados realmente por problemas orgânicos, podem ser uma infinidade de coisas, tipo, é tiroidismo, né? É, problema no intestino, é, aquela bactéria, bactéria, é, que, ah, esqueci o nome, tem uma bactéria que dá no estômago que dá úlcera, também pode causar ansiedade, acredito eu. Eu não sou médico, não, tá? Qualquer dúvida, vocês devem procurar um médico sempre, já é? Então, beleza, é nóis. Olha, eu aprendi muito, também, vendo um canal, eu vou sugestionar esse canal aí pra vocês, pra quem quiser aprender mais sobre o comportamento humano, que é muito interessante, é o canal Não Minta Pra Mim. Você consegue identificar pessoas ruins nas próprias palavras dela, e é, pô, pra mim é 100% de certeza, vocês digitam aí, Não Minta Pra Mim, eu não conheço a pessoa, a gente não tem nenhum vínculo, mas é um canal muito bacana, muito legal, estudo comportamento humano, e o cara é muito engraçado. Então, eu sugiro pra vocês, pra quem quiser aprender mais sobre o comportamento humano, saber quando alguém tá mentindo, né, saber quando alguém tá querendo se esquivar de uma resposta, ou de uma própria pergunta, né, vejam esse canal aí, porque eu achei interessante, vale a pena dar aquela assistida lá também. Quero trazer pra vocês aqui um caso muito curioso, que aconteceu há alguns anos atrás, né, eu conheci um rapaz, que era do bairro, que ele tinha problemas mentais, ele tinha retardo realmente mental, é, eu esqueci o nome dele. Acontece que um determinado dia, ele tava meio atacado, e eu lembro que ele começou a falar umas, ele fala, tipo, bem enrolado, né, ele falava, e aí, bom dia, tudo bem com você, porque ele tem um certo retardo mental. Inacreditavelmente teve um dia que ele tava irado, ele tava falando muito rápido, ele tava, tipo, assim, é, falando, eu não lembro exatamente o que ele tava falando, mas era algo como, tipo, se não dá, eu vou ficar com muita raiva, se não dá, você vai cair, você vai cair, você não dá, falando várias palavras, assim, de ódio, de rancor, e que eram, é, com intuito ruim, sabe, querendo agredir alguém, machucar alguém, mas a gente não sabia quem exatamente, porque ele tava de olhos fechados, e toda a, toda a expressão corporal dele, dava a entender que ele tava sendo possuído por algum tipo de espírito, e naquele momento ali, eu passei a acreditar um pouco mais nos espíritos, por quê? Porque não tem lógica uma pessoa que tem retardo mental, né, é, mudar, assim, completamente o comportamento, alguma coisa entrou dentro dele ali, e fez com que aquela pessoa mudasse, né, ela incorporou um certo espírito e tal, que eu não sei qual é e tal, tô até arrepiado aqui, pá, tá dando banho, tá dando banho, Vamos lá, é, e aí, um rapaz, né, que, eu lembro que era um homossexual, tal, que a gente reabessa com ele, pegou ele, tipo, sei lá, não sei se fez uma oração, fez uns procedimentos lá e tal, ele tava até se contorcendo, tava botando a mão pra trás e tudo mais, fez uma oração lá, e a parada saiu dele, e ele voltou ao normal, sendo que o normal dele, é aquela fala arrastada, né, boa noite, Vamos na praça, sabe, e naquele mundo que tava incorporado ali, tipo, falando muito rápido, se você vai morrer, você vai apagar, você vai apagar, ódio, 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 você vai morrer, você vai apagar, isso aí, let's apagar, girl, e aquilo ali eu fiquei realmente muito assustado, né, fiquei com bastante medo, E foi aí que eu comecei, através desse caso específico, que eu pensei, espíritos existem. Então, acreditei naquele momento ali, que as pessoas entram em transe de verdade, e mudam o seu comportamento, agora, porque isso é causado, 90% dos casos, de novo eu, de novo, 90% dos casos, 92, né, tinha aumentado, 92% dos casos, são orgânicos, 8%, ou é energia negativa, né, que aqui a física quântica explica, ou, sinto-me formar, tem alguém do teu lado aí. Outro caso bem interessante, real, pra quem tiver coragem de ver, não sei se vocês já viram, é o caso do exorcismo de Emily Rose, é um caso real de exorcismo, um filme de terror, brabo, muito, fala muito de comportamento, né, então, eu acredito de verdade, agora com esse caso aí de coronavírus, Eu acredito também que esses casos também, alguns casos, né, pode ser também vírus, porque vírus tem material genético, e material genético, realmente, de verdade, muda nosso comportamento. Vocês podem perceber isso nos próprios animais, alguns animais, eles têm tendência a ter mais coragem, né, mais garra, como o leão, aí as hienas são muito agressivas, Isso tá lá no DNA delas, pode ter certeza disso, entendeu? E é isso aí, galera, vou ficando por aqui, dê uma olhadinha na playlist do canal, tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim, cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com, Pode também falar pelo Facebook, curta lá, facebook.com barra cura da síndrome do pânico, os links estarão todos na descrição. E não se esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas, para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo, e não se esqueça de comentar, hein? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri